Olha que interessante este lançamento revolucionário, um conjunto de equipamentos que vai lhe produzir peças de altíssima qualidade. A linha SuperDG 7.5 é uma máquina preparada para moldar peças que tem altura máxima de 10 centímetros de espessura. Esta é uma máquina realmente revolucionária, por quê? Além de ser uma máquina na compactação hidráulica, ela oferece exatamente 7 toneladas de pressão hidráulica. Conta com um supermoto vibrador na hora de compactar e o auxílio de dois vibradores hidráulicos na mesa de vibração. Óbvio que o resultado para tudo isso só tem que ser altíssima qualidade. Podemos notar que a velocidade com que as peças são moldadas sempre são inferior a 15 segundos. Isso te garante uma alta produtividade. E o mais importante, note que assim que as tábuas que saem da máquina com as peças vibromoldadas são depositadas podendo até ser colocada uma tábua sobre a outra. Se você acha que isso é o máximo, veja a cena a seguir. Vamos fazer uma demonstração das peças que acabaram de sair da máquina, introduzindo nela um peso muito superior às próprias tábuas dos pavers. Nesse momento colocamos uma tábua com base de apoio e vamos começar a colocar peso sobre isso para demonstrar o quanto ela foi bem vibrada, o quanto ela foi bem compactada. Nesse momento subiu um homem, um colaborador, com peso aproximadamente de 100 kg. Um segundo e agora vamos colocar o terceiro. Só não vamos colocar mais porque o espaço físico realmente está limitado e nós poderíamos realmente ter dificuldade deles se acomodarem. Porém, a qualidade da peça é garantida por uma 10G 7.5. Ela faz a diferença. Os pavers, os produtos vibromoldados que ela oferta ao mercado, é de altíssima qualidade. São produtos que agregam beleza, resistência e valores. Valores que inclusive reverte para você como um excelente lucro. Seja criativo, peçam as formas de acordo com a sua necessidade. Poderá moldar pisograma, poderá moldar elementos vazados, poderá moldar mini guia para a edificação de ruas internas, poderá moldar o que você criar. Nós temos um espaço disponível muito bom. E uma coisa que vem destacando no mercado é realmente o piso autodrenante. O piso autodrenante é a revolução para colaborar com a natureza, para colaborar com a ecologia. Os elementos vazados que você poderá produzir, a depender da forma que você escolhe, dará beleza, dará qualidade à sua obra. Inclusive, podemos destacar segurança também. Grupo Aguilar, pensando em você. Conte sempre conosco.